Fala galera, aqui é Hideraldo Maia do canal Chipados e hoje eu venho trazer pra você uma novidade sobre as principais coisas que estão acontecendo sobre o nosso grande Rony James Dio isso mesmo, existem novidades uma nova composição dos álbuns que faltavam em LP mais os CDs e a questão de um grande livro que foi lançado pela Estética Torta em português, finalmente uma biografia em português do nosso grande Rony James Dio e se você quer saber todas essas novidades vem comigo que eu vou falar agora hoje esse programa especial a gente vai falar sobre ninguém menos do que Rony James Dio um dos maiores vocalistas do metal conhecido como baixinho, mas que possui uma voz inversalmente proporcional ao seu tamanho sem dúvida nenhuma ele é o chamado baixinho do metal que sem dúvida nenhuma tem uma das maiores vozes de todos os tempos ele só simplesmente passou por bandas como Rainbow Black Saba Black Saba teve uma estupenda carreira solo e também sem dúvida nenhuma teve outras bandas como LF e que em outros programas a gente vai abordar esse tema se você ainda não se inscreveu no canal clique aqui no inscreva-se e curta esse vídeo para que o YouTube possa entender que a gente está com a mesma dinâmica e que esse vídeo foi importante para você outra coisa, não deixe de fazer comentários diga se você gostou, qual sugestão, o que faltou qual indicação que você me faz para próximos vídeos eu conto com vocês aí para a gente continuar fazendo esse trabalho que é feito com todo o coração e emoção para você que é seguidor do nosso canal Chipados dentre as últimas novidades aquela que me deixou muito feliz foi saber sobre a questão da literatura até há pouco tempo atrás o único livro que a gente tinha disponível era um livro do canadense Marty Popoff em inglês que gastava sem portado enfrentar o Fânica que era o The Light in Black ou seja, uma luz no escuro que retratava a carreira solo do artista desde o início da sua vida passando rapidamente e focando na sua carreira solo terminando com o álbum Holy Diver Live de 2006 o livro de James Kern é uma outra opção que você tem também sobre a leitura claro que o seu texto é menos elaborado que o de Marty Popoff mas qualquer um desses livros era altamente esperado ser publicado aqui no Brasil e finalmente uma editora independente como a Estética Torta nos trouxe esse livro claro que esse livro eu faço algumas ressalvas mas só de ver a história do baixinho contada em um livro em Terras Tupiniquins que é o nosso pequeno Brasil onde a gente não tem vez eu acredito que merece todo um abraço valeu Estética Torta por pensar em nós que curtimos heavy metal e rock'n'roll e somos carentes de conteúdo este não é o único livro da Estética Torta existem vários outros títulos que eu irei abordar que ela vem trazendo e recentemente eles também irão lançar um livro sobre Iron Maiden e a influência dos trabalhos de Tolkien que é do Senhor dos Anéis dentro do heavy metal ou seja tem tudo a ver com o nosso canal Shipados mas o livro aqui em questão que a gente vai falar é sobre a biografia do Dio é uma biografia de forma mais resumida feita em uma linguagem mais simples para aqueles que não conhecem muito a história do Dio é um prato cheio pois traz grandes informações de forma resumida você não vai encontrar nada lá tão detalhado mas sem dúvida nenhuma é muito mais do que qualquer outra coisa que já tenha sido publicada em território nacional e eu espero inclusive de ver este livro publicado com algumas extensões com alguns anexos eu tenho confiança que a Estética Torta vai fazer isso porque eu disse o livro está sendo um sucesso e sair em capa dura como saiu Lord of Chaos e o livro do Death que sem dúvida nenhuma teve um acabamento mais aprimorado mas mesmo assim o acabamento deste livro também não fica a desejar ao que se proporciona ser um livro-broxura neste livro você vai encontrar as principais curiosidades e vai saber desde o nascimento de Dio sua passagem pela escola com as suas primeiras bandas como que ele formou a estrutura como foi a briga com o Blackmore que tratou os integrantes do ELF como funcionários a grande passagem dele pelo Black Sabbath e também você vai conhecer como foi a carreira solo do artista e inclusive retrata a nova passagem que ele teve no Black Sabbath pelo Delmenes e também quando ele retomou a banda ao lado de seus companheiros do Black Sabbath sobre o nome de Heaven Hell que nós vamos fazer um vídeo pra frente explicando por que que o Black Sabbath teve que sair sobre o nome Heaven Hell porque pra mim aquilo é Black Sabbath também Existe uma grande diferença entre formação clássica eu considero que o Black Sabbath teve várias formações clássicas tem pessoas que consideram que é Black Sabbath só com Ozzy o que eu considero uma blasfêmia para a banda porque na verdade não existe Black Sabbath sem Tony Iommi mas a questão aqui é falar do Dio então vamos voltar nessa essa biografia vem exatamente pra cobrir esse momento e a gente espera que outras biografias inclusive que a Wendy Dio terminem a biografia oficial do Dio e que em breve ela possa ser traduzida também no Brasil fica aí a dica pra estética torta agora falando sobre a Wendy Dio a Wendy Dio conseguiu finalmente fechar um contrato com a BMG que na Europa e nos Estados Unidos está relançando os trabalhos e pra quem não sabe é a primeira vez que alguns álbuns álbuns do Dio álbuns de estúdio do Dio de 1996 a 2004 que surgiram finalmente em versões em LP essas versões foram lançadas em fevereiro e março desse ano lá fora claro mas você já encontra elas no mercado livre já encontra em algumas lojas importadoras eu já estou em mãos com essas produções e sem dúvida nenhuma foram produções bem caprichadas para os fãs então a minha intenção aqui não é vender nenhum disco nem indicar mas simplesmente mostrar que essa lacuna era um absurdo a gente não ter tido as versões LP e algumas versões desses discos mas nem tudo são flores eu ainda tenho algumas ponderações a fazer o primeiro disco que eu irei apresentar aqui pra vocês é a nova versão do álbum Angry Machines Angry Machines é o primeiro álbum de 1996 a 2004 é um álbum de estúdio que pra grande maioria é considerado o pior álbum do Bachin lembrando que quando a gente fala é o pior referente da discografia pois pra mim é um grande álbum nesse disco a gente tem a primeira balada dele com piano e tudo mais que é a canção This Is Your Life que sem dúvida vai ter uma versão anterior lançada nesse LP que foi lançada apenas na Alemanha e no Japão com uma música bônus confere aí Já essa versão atual o que o mais é interessante nela é que ela traz a versão tradicional do álbum sem a inclusão dessa música bônus mas mesmo assim totalmente impactante e é importante observar que também foi lançada uma versão em CD e na versão em CD deste álbum existe um CD2 com versões ao vivo dessa turnê que já justifica então por isso é uma forma que a gente precisa ter o LP e ter também o CD porque são materiais diferentes sem contar que o álbum sai com a versão Gateful pra quem não sabe Gateful é quando o álbum é simples mas a sua capa abre né isso é um álbum Gateful então é importante observar essa estrutura e as capas são todas holográficas então sem dúvida nenhuma apesar de ser o disco mais duvidoso do baixinho sem dúvida nenhum ainda é um disco que merece ser conferido o segundo disco é um dos que eu considero o terceiro melhor álbum do dia isso mesmo não é um disco que teve grandes vendas porque no ano de 2000 já se consumia muita música digital então a aquisição de material físico já se reduzia e só saiu em CD na época o álbum mágica pra mim é o ressurgimento do Dio com um álbum grande conceitual a música que mais teve destaque desse álbum foi a canção Fever Dreams esse álbum possui além de vir o disco naturalmente ele também tem um compacto de 7 polegadas a gente tem uma versão também em CD da mesma forma que o Angry Machines com um CD segundo com músicas ao vivo dessa turnê que é inédito por aqui em terras brasileiras e só existia como bootleg pra muitas pessoas mais uma vez é um álbum também em versão gateful que tem as letras e tem toda a história também contando aqui e sem dúvida nenhuma mais uma vez uma capa holográfica o terceiro trabalho é o Killing the Dragon um álbum que não existia na versão LP já existia uma versão em CD e que houve uma coisa bem interessante a capa do CD ela sofreu alteração nós temos uma capa diferente pro CD o CD também possui uma versão um segundo disco com algumas versões ao vivo né que complementam o disco daquela mesma turnê mas uma vez esse álbum que foi lançado em 2002 e a gente tem aqui uma música que fez grande sucesso que foi a canção Push e é importante lembrar mais uma vez que é um álbum que é gateful também e ele é um álbum simples e tem essa estrutura então vale a pena ter o CD e o LP e pra fechar o último álbum de estúdio da carreira solo de Dio que é o Master of the Moon um disco que volta um pouco as origens do Magica mas ainda e mixa bem com o que foi feito em Killing the Dragon um álbum que merece destaque da mesma forma o CD possui um álbum 2 e tem uma grande novidade a música que saiu no Japão Prisoners in Paradise também está presente então galera fica aí a dica aguardo vocês se inscreverem aqui no canal pra conseguir receber as novidades não deixe de dar um like se você gostou desse vídeo porque isso dá um incentivo pra gente aqui no YouTube pra ele começar a recomendar pra mais pessoas os nossos vídeos também é importante observar que eu conto que você faça comentários diga o que você achou qual desses discos do Dio você gosta mais qual desses você já sabia que havia você tem uma versão deles ou não tem seja de CD que era o que existia antes e outra coisa e se você pretende ou não adquirir esse material porque sem dúvida nenhuma é um material digno de qualquer colecionador valeu galera então conto com vocês aqui e em breve o canal Chipados com o Ideraldo Maia volta com mais novidades pra você valeu Música 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 Música